Vamos dar um pouquinho de assunto, vamos falar de trigo transgênico que pode, aqui no Brasil, ser cultivado e importado. O IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e outras organizações se unem contra esse consumo. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o Rafael Arantes, coordenador do Programa de Consumo Sustentável do IDEC. Boa tarde, Rafael, seja bem-vindo, satisfação recebê-lo aqui no canal Gromais. Boa tarde, Thiago, boa tarde a todos aqueles que acompanham o canal Gromais. Bom, por que vocês estão pedindo o cancelamento do cultivo aí? Por que estão chegando nessa posição? Bom, Thiago, o primeiro ponto é que a gente fala em nome de mais de 17 mil consumidores brasileiros que assinaram uma petição e colocando de forma contrária a utilização, tanto do consumo e agora mais importante, a plantação do trigo transgênico em território brasileiro. Então, o IDEC, como Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, traz justamente o posicionamento, o entendimento e aquilo que desejam para os consumidores brasileiros. Então, o que nós temos aqui representado, além dessas mais de 250 organizações que assinaram essa mesma carta e um conjunto de 15 que recentemente enviaram um ofício, que chegou tanto para a Petrinho Rio, quanto para o CNDES, o CNDES, o CNDES, o CNDES Tecnológico. Então, o nome dessa organização, que também junto com o CNDES Brasil, é que a gente validou esse posicionamento. Tá certo, né? A gente vai tentando entender um pouco mais essa situação, essa posição que vocês estão colocando, que para o setor do agro é um benefício tanto para os produtores, né? A gente até havia já ouvido aqui o CNTBio, assim que foi aprovado em março, dos benefícios que isso vai trazer para o setor, mas agora também tem essa preocupação para o lado dos consumidores. Como você diz, 17 mil aí já se manifesta ao contrário a essa questão. Então, diante desse cenário, vocês acreditam que depois desses envios que foram feitos aos órgãos públicos, de rever essa decisão que liberou o cultivo à importação, vocês podem ser atendidos? O que vocês esperam em relacionados a isso? Claro, Thiago. Então, um dos pontos aqui a serem colocados e levados aqui também, de fato. Eu vou te pedir desculpas aqui, mas é porque eu não estou conseguindo te ouvir de forma nenhuma. O seu áudio está muito, muito embolado. Se você quiser até puxar seu fone para ver se melhora o seu áudio, pode ficar à vontade, pode desligá-lo aí do aparelho que você estiver utilizando. Peço até desculpa também ao pessoal de casa, mas é para a gente conseguir passar aqui o recado certo. Você me ouve bem agora, Rafael? Tudo tranquilo com você? Ouço. Você me ouve bem também? O seu som melhorou, assim, 100%. Então, agora o seu áudio está 100%. Conta para a gente, então. Você acredita que com essa decisão, com vocês indo até essas instituições, levando essa petição, consegue reverter essa situação? Perfeito. Eu que agradeço, Thiago. Peço desculpas também àqueles que nos acompanham. Isso é, na verdade, a intenção aqui, principalmente das organizações, é propiciar um debate mais amplo. O interesse é que, de fato, diferentes setores da sociedade sejam escutados. É importante a gente colocar aqui que o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor valoriza a ciência, valoriza o entendimento e o interesse dos diferentes setores da sociedade. Então, um dos places que estão sendo colocados nesse ofício é que justamente esse debate seja feito de uma forma mais cautelosa e entendida por diferentes atores e setores. E um dos pontos colocados no ofício, são alguns, é justamente os estudos dos impactos ambientais de saúde nos diferentes biomas brasileiros, por exemplo. Porque essa aprovação foi feita, primeiro, a da farinha, com a aprovação casada da produção na Argentina para a utilização da farinha aqui no Brasil, isso em 2021. E agora, em 2023, foi utilizado, aquilo que a gente está colocando, um processo que precisa ser levado em consideração em questões mais amplas, tanto do ponto de vista da saúde quanto das implicações ambientais. E é isso que o ofício traz, então, a gente tem ali pesquisadores de renome, no assunto dos transgênicos, vinculados à Universidade Federal de Santa Catarina, por exemplo, o notório professor Nodari, e diferentes organizações que vêm trazendo essas reflexões, como, por exemplo, lá na Argentina, em Buenos Aires, a utilização e produção desse trigo, ela foi proibida no estado, na província de Buenos Aires, justamente por conta dos impactos ambientais e de saúde. Então, esse conjunto de organizações com as quais o IDEC se coloca vem pedindo que esse assunto seja tratado de uma forma mais ampla e que as questões técnicas, que é o objetivo justamente da CTN-Bio, e para nós, é por isso que a gente está levando esse assunto também para o Conselho Nacional de Biossegurança, que sejam levadas em consideração e sejam discutidas de uma forma mais ampla na sociedade, com diferentes atores da sociedade interessados e afetados. O Rafael, dentro desses nomes que você citou aí, de pessoas que estão ligadas ao setor, que já buscam também reverter, já tem alguma pesquisa concreta por parte deles para mostrar, para comprovar que essa semente que vai ser plantada, esse transgênico, vai gerar algum impacto para o meio ambiente? Que tipo de impacto seria esse? Ou vocês pedem que sejam feitos esses estudos? Só para a gente entender melhor. Claro. Então, isso, na verdade, a gente pede, coloca que esses estudos, eles precisam ser apresentados. E isso é justamente algum dos pontos que estão, por exemplo, na própria Lei de Biossegurança aqui do Brasil, a Lei de Biossegurança, aquela de 2005. Existem alguns tratados, inclusive, como, por exemplo, o Tratado de Biossegurança de Cartagena, o Protocolo de Cartagena, que diz sobre a biossegurança e do qual o Brasil é signatário. Então, que para a liberação de diferentes produtos, a gente tem alguns produtos de origem geneticamente modificada com utilização aqui no Brasil, como, por exemplo, a soja e o milho, mas o trigo, então é isso que diz a nossa Lei de Biossegurança, é para isso que existe atualmente a CTN Bio, precisam ser levantados e trazidos os estudos, mostrando que os impactos ambientais e também para a saúde não se comprovam. Então, é isso que é importante, que na verdade, que o setor traga e aplicado para a realidade brasileira, porque agora nós estamos falando também da produção, não é apenas a farinha que está vindo para cá. Então, precisam de estudos mais robustos e comprovem que não serão realizados ou que não acontecerão impactos ambientais para a saúde humana e também para a contaminação de outras culturas, que é o que já se observa em alguns estudos relacionados à transgênia, como, por exemplo, do milho transgênico, e os seus esporos, os seus grãos, eles passam para contaminar outras culturas que não utilizam os transgênicos, por exemplo. Então, o pedido deste grupo e acho que a identificação deste grupo é que esses estudos, eles não foram apresentados de uma forma contundente para justificar a liberação, neste caso agora, do plantio de trigo transgênico nos diferentes biomas brasileiros. Tá certo, nós estamos chegando aqui já ao final da nossa conversa, mas já tem uma reunião marcada para o próximo dia 5 do Conselho Nacional de Biossegurança. O que vocês acreditam que possa acontecer? Pode ser revertido ou deve manter a decisão do CETNB? O que vocês aí já esperam disso? O nosso posicionamento, enquanto o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, assim como desse coletivo de organizações dos quais a gente incorpora, é que essa liberação seja revertida ou ao menos suspensa de forma cautelar à medida que os estudos e as discussões de fato avançam. Certo, então, Rafael, nós vamos seguir acompanhando aqui de perto. Quero agradecer muito a sua participação aqui. Qualquer novidade, a gente volta a entrar em contato com vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, Thiago. Um abraço para todos que nos acompanham aqui.